DJ CF do MDC, o adestrador das naves doidas Na corrente meu relógio tem branco e rosê Tudo um doce, uma bala de ver Eu não vim da roça, vou vingar a roça Me vingarão só pra fuder você Se você acredita é só pagar pra ver Que é um show é só pagar pra ver Uma vez tentaram me enrolar Ver meu corpo noticiado na TV Eu tô conexões com um tipo de mafia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos de guarda-ficção Na TV, vai matar ou morrer DJ CF vai mandar pra tu assistir A old man in the ceiling Need a visa for a bitch in Brazil My balls, my riches like two bitches My father Brazilian, pull out a billing Show love to the kids, I'm passing money Hunters, finish, making rain 20s Overseas bitch saying, make it rain on me A mancha já é garantia, mano Cuidado onde você pisa, mano Pode ser armadilha, mano Dez da manhã com a máquina virilha Estou vazubando por dia, mano É como minha vó dizia, mano Pra quem ter vida, senão vai ser pra ser vivido Com limão na ferida Coisa ruim vira notícia Sem espaço pra quem vacilar Coisa não fica mais séria ainda Contra conexões de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos igual a ficção Na TV, vai matar ou morrer Essa é a questão Essa é a questão I'm doing rap, my niggas they getting wet My time, my time I feel like I'm pulling big me Real so they give me love in the screen That's the way that she feel So if she go home from Brazil, home from Brazil Mayweather is here like a pro box Came out of the crib like a place Freaking little bit like a plate That mama walked in my room Seeing the real show Young dicks, I'm like the mafia When you get into the money, ain't no stopping He's up, they call me the kid like I talk When the room call like I'm lost Eu tenho conexões de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos igual a ficção Na TV, vai matar ou morrer Eis a questão Eis a questão Cuidado com a vida, mano Cuidado onde você pisa, mano Pode ser armadilha, mano 10 da manhã com a máquina virilha Eu só faço quando for dia, mano É como minha avó dizia, mano São conexões de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos igual a ficção Na TV, vai matar ou morrer Eis a questão Eis a questão Eis a questão